O Luciano Huck tem a missão de transformar essa lata velha numa supermáquina. O genétima caindo aos pedaços. E pra se dar bem, o dono do carro vai ter que bater um bolão no caldeirão com a ajuda de MV Bill. A jogada e mete o mar seixante três. Neste sábado, duas e meia da tarde, Caldeirão do Huck.